A indústria é a locomotiva da economia. Suas novas tecnologias e inovações transformam o sistema econômico e criam um novo ambiente da produção e do consumo. As empresas que você conhecerá agora são exemplos da força da inovação na indústria brasileira. Por isso, a CNI e o SEBRAE as reconhecem como empresas de valor. Conheça agora com Murilo a Rodia Solvein, uma dessas 22 empresas que investiram na inovação como diferencial competitivo. Oi, Sara. Nós estamos aqui com o Renato Boaventura, presidente da unidade de fibras da Rodia Solvein. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Murilo. Já vou logo te perguntar. Qual é a importância da inovação para o futuro da Rodia Solvein? A relevância da inovação para nós é destacada, inclusive, na nossa assinatura, na assinatura do grupo. Nossa assinatura é Asking More From Chemistry. A gente busca o tempo todo futuro através da inovação para a indústria mundial. A gente realmente acredita que o papel da indústria química buscando soluções, materiais avançados e soluções, formulações avançadas, é chave para o futuro do planeta. Fala em inovação, a gente fala em sustentabilidade. Agora, falando da nossa atividade de fibras, a gente realmente acredita, a gente tem um grande propósito de negócio, que é promover a transformação da indústria têxtil através de fibras inteligentes, sustentáveis e funcionais. Esse é o nosso propósito de negócio. A gente realmente acredita que pode, mais uma vez, participar dessa transformação da indústria têxtil, através da inovação. Vamos voltar, então, com a Sara, que vai nos contar um pouco da história dessa fantástica inovação criada pela Rodia Solvein. A Rodia Solvein desenvolveu no Brasil o primeiro fio têxtil sintético biodegradável do mundo. O Emini Sol Eco manteve as características da poliamida tradicional, mas se desintegra biologicamente nos aterros sanitários. A solução foi incorporar na estrutura química do fio elementos que atraem bactérias responsáveis pela decomposição do produto. A inovação, que reduz drasticamente o impacto ao meio ambiente, já representa 10% do faturamento do grupo no país. A Santa Constância, parceira da Rodia, comprou a ideia do Emini Sol Eco, realizou os testes em sua planta e lançou a maioria de seus produtos de poliamida na versão biodegradável. O Emini Sol Eco foi lançado na São Paulo Fashion Week, em um desfile do estilista Ronaldo Fraga, e para o mercado internacional, foi apresentado em Milão, na maior exposição mundial de tecnologia de máquinas têxteis e vestuários. Murilo, agora que conhecemos um pouco mais da Rodia Solven, vamos conversar com o Renato sobre o Emini Sol Eco. É isso mesmo, Sara. Olha, Renato, qual foi a principal motivação para o desenvolvimento do Emini Sol Eco? Bom, primeiro, nós focamos a nossa inovação buscando soluções em quatro megatendências. Urbanização, conectividade, saúde e bem-estar e sustentabilidade. Sustentabilidade, primeiro, é realmente uma base que a gente busca e acredita. E existe uma grande motivação de toda a indústria têxteis de buscar soluções sustentáveis. Então, nós buscávamos uma solução que fosse completa, que a fibra, além, ela pudesse ser reciclada, fosse reciclável, porém, se descartada em aterros sanitários, ela fosse biodegradável. Então, assim surgiu a ideia. E uma outra questão muito importante, o nylon, a poliamida, é muito utilizado, por exemplo, em roupas íntimas. Roupas íntimas que normalmente são descartadas. Então, mais ainda, uma motivação, até em função desse comportamento de consumo, consumir sem culpa, né? Nós falamos que, mais do que nunca, uma poliamida precisaria ser biodegradável em função desse descarte que acontece. Então, essa era a primeira barreira. Como acontecer a biodegradação no ambiente do aterro sanitário? Buscar uma solução que ela acontecesse, fosse ativada, só no ambiente desejado, que é o aterro sanitário. Sara, esse é mais um caso de desenvolvimento de P&D brasileiro que teve uma repercussão mundial e está revolucionando a indústria têxtil do mundo. É com você. Obrigada, Murilo. Enxergar o presente com a perspectiva de futuro. Esse é o grande desafio da inovação. A mobilização empresarial pela inovação, MEI, compartilha dessa visão. A CNI e o SEBRAE acreditam que esse é o caminho ideal para que as empresas se tornem referência de sucesso e conquistem espaço nos mercados. E assim, contribuam para o fortalecimento da indústria brasileira. Acesse o portal do 7º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria e conheça outras empresas de valor e mais casos de inovação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto